Tava pensando em revelar pra vocês Deixa eu só vestir minha cabeça de creeper aqui muito louca Aí, nesse episódio que eu tava Querendo revelar pra vocês o meu pokémon secreto Porque eu nem sei mais se eu vou usar ele Mas, aí eu vi um comentário Bem genial, que ele falou do Crown Down, que é a evolução do Quarfish, que é um pokémon água dark E eu pensei, poxa Realmente, né, esse pokémon Muito legal, porque ele tem uma defesa muito grande Só que a estratégia que ele falou É muito legal, que é voltado a um Crown Down com mais dano E no pokémon red, eu tenho um Crown Down voltado pra mais Defesa, isso, lá eu tinha feito Um Crown Down, aonde eu usava o endurecer Pra quem não sabe o endurecer, é um golpe aonde Você, o pokémon, fica com Uma grande defesa, ficando com um de HP Se for levar hitkill Até o que eu lembro é isso Mas, enfim, o que Que eu vou fazer nesse episódio, então, vamos atrás De um Corfish, pra nós evoluir pra um Crown Down, e eu espero que ele venha Adamante, se ele não venha Adamante, pelo menos Que ele venha calme Pra ele ter uma defesa boa E eu fazer, então, o que eu tenho no red Mas eu quero fazer esse dano Porque eu nunca testei Um Crown Down dano E eu já sim peitei Um Crown Down que tinha dano E era uma coisa muito chata Porque ele tem um move pull Quando eu falo move pull, galera É um pokémon que tem Um leque de habilidade Que dá um pull na pessoa O que que seria? Ele tem um dano muito alto Se você não saber Lidar com ele ali no começo Lidar com ele no começo Ele vai te dar um dano Muito alto E desagradável E quando eu falar Sweep Acho que Sweep Alguma coisinha que pronuncia Eu não leio muito bem É aqueles pokémon Que se você não lidar Nos primeiros rounds Ele vai te dar trabalho No futuro Que são mais aqueles Que usam boost Usam dragão dance Usam Swords dance Esses poderes que dão Uma força Determinada Pro pokémon Esses são conhecidos Com o pokémon Sweep Se você não lidar com ele No primeiro ou no segundo round E não conseguir matar ele Ele vai te dar o famoso Oni, Hit, Kill Não é Kill, tá galera É Oni De O-N-Y Hit Normal H-I-T E É Tipo Kill K-O Tipo Lockout Que você não mata um pokémon Tipo Você não mata um pokémon Você lockoutia ele Então Seria isso aí Enfim Eu quis só explicar pra vocês Isso Quando eu falasse S-O-H-K Quando eu pronunciei isso Que é a sigla que nós utiliza No pokémon Mas enfim Chega de papo furado Vamos logo Atrás desse Corfixo malandro E antes de mais nada Espero que vocês me sigam Aí no Twitter Que é Arroba SkyMS E é só me seguir lá Pode falar no privado comigo Que normalmente Eu sempre respondo Ou sei lá Enfim Eu sempre dou um jeito de responder É isso aí Às vezes eu demoro Mas eu respondo É que é muita gente Às vezes eu demoro um pouco Mas enfim Corfixo normalmente ele aparece Em beira de praias Então Eu tenho que achar Eu lembro que eu já tinha achado Corfixo Só que eu acabei não pegando Porque eu tava com muito mais Outro tipo de focos Mas agora Como eu tô sugerindo pra vocês Falar em o pokémon Que vocês querem que eu traga Pensem em algumas estratégias Também dica Que vocês falam Essa que eu tô usando Eu vou usar a dica Do carinha que eu esqueci Vou ver se eu lembro De que você tá colocando A imagem da estratégia dele Mas obviamente Que eu vou dar uma mudada Porque tem algumas coisinhas ali Que eu acho que não combina Tanto com o Corfixo Apenas a nature dele Que é a melhor nature dele Que nesse caso É o Adamant O problema nós achamos Apesar que Tem pokémon galera Que tem uma chance maior De vir Certos tipos de Adamant E o Corfixo é um deles Ele tem a maior chance De vir o Adamant É galera Pra quem não sabia disso Essa é a realidade E como sempre Padrão do meu cachorro Eu não entendo galera Uma coisa Que eu não entendo Do meu cachorro Eu posso ficar 5 horas Sem fazer nada Eu falo Nossa agora eu vou gravar Mano O cachorro ele vira o demônio Ele late até Para um mosquito Que estiver passando Eu não sei nem o que dizer Ai ai Olê Rachei um Corfixo Olha o tamanho dele É 25 Que naniquinho Ah não Eu sou burro Eu esqueci de comprar Pokébola Velho Ah não Tio Ah não Aqui eu achei mais um Corfixo 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 Bom Nossa Um Azumarreal Azumarreal também é muito bom Ainda mais ela É um pokémon Não Não Nossa eu tenho mais uma Ah por favor Vem Vem Nossa eu quase peguei a Azumar A fi Bom O que vocês acham que eu vou fazer né galera O que vocês acham que eu vou fazer Eu vou lá comprar pokébola né Porque eu sou um idiota Ai meu pai do céu Eu só queria ser inteligente um dia na minha vida Mas não Skyzinho Vamos lá Vamos casar pokémon Mas por que você não olha para ver se você não tem pokébola antes Por que né Por que será que você não faz isso Por que Por que Por que Porque você é burro Isso Burro 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 Ah mas só vim aqui ó Ah pra quem não sabe eu compro pokébola Eu nem faço pokébola Eu venho aqui Compro Pra 20 aqui ó Compro E Falou Heróis Melhor que você ia produzir no pokébola aí Coisa chata tio É Depois que eu achei essa lojinha aqui Não tem como Melhor coisa que tem Compro tudo Compro pote Compro revive Compro tudo Vai comprando Tem dinheiro mesmo Também o tanto que eu luto com esses treinadores aí Eu tenho praticamente dinheiro infinito É muita coisa Vamos achar agora aqui o corefish Espero Que eu ache Porque eu não lembro nem aonde eu estava Que eu tinha um bando de corefish Vamos ficar andando por aqui Pra ver se nós vamos achar um pump Pump Olá Vamos continuar procurando aqui Ai meu pai Eu sou muito burro Eu acho que eu estou no caminho errado Tipo Bom Pera aí Eu vou continuar Vou pra cá de novo É porque ali vai ser gelo Eu acho que é pra lá Porque Enfim Eu acho que é pra cá É aqui sim Beira de praia Beira de praia Legal Aqui Deixa eu ver Tem uma galinha Tá Eu quero corefish Não quero galinha Eu quero corefish Vamos lá que eu quero um ground Quero ver o poder de um ground Dá um dano Aqui 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 é pra ter um corefish Muito louco Vamos ver aqui Já 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 spawnam uns Eu acho Espero eu Aqui tem um azul mario Ah eu vou capturar esse azul mario Não tem uma Mary Mary Vem Mary Vem pra mim Vamos testar você Pra quem não sabe Dá pra fazer uns bread Acho que meio louco um Mary Se não me engano Depois eu vou dar uma pesquisada Aí peguei Beleza Beleza Capturamos uma Mary Vamos agora achar Um corefish Espero que vocês não estejam ouvindo Esses barulhos De foguete de fundo Porque até isso acontece Tomar nos olhos Eu não posso falar Que eu vou gravar Eu falo Nossa gente Hoje eu não vou gravar Aí tipo Acho que Quem não Meu pai do céu Vem Agora eu não acho Corefish mais E sério Tá um fogueteirada Nossa o tamanho Aquele corefish Nossa senhora Eu quero ele Quero ele pro meu team Quero ele Ah não Ele tá o tamanho normal De um corefish Acho que ele tava Vamos pegar ele aqui Vem corefish Vem pro papai Vem pro papai Vem pro papai Ah não viu Vem cá seu zóio Olha o zóio É muito bonitinho esse pokémon Mas ele é muito forte também Vamos ver se ele fica melhor Que o meu tiranitar Aí dependendo Eu posso até fazer um breading Com ele Pra tentar pegar aí um Corefish perfeito Porque tipo Tem vários tipo De você fazer um breading Galera Tipo Tem aqueles que Eu até vou mostrar Alguns itens depois Mas tem como você Prendar ele E vir com o ives perfeito Que nesse caso Normalmente você usa O dito Sim Pra quem não sabe A função do Tipo Uma das funções do dito Que é mais usado Em competitivo É fazer ele com breading Porque ele Aceita em qualquer pokémon Em qualquer pokémon Você consegue usar um dito Então normalmente As pessoas usam Ou pra passar Se você conseguir Tipo um exemplo Um dito Adamant Ou a natura Que você mais quer Pro seu time Mas eu cito o Adamant Que normalmente É uma das naturas Que o povo mais gosta Porque normalmente As pessoas gostam Mais de tiranitar Esse pokémon Que tem um dano Um pouco mais físico Então normalmente Eles utilizam isso Enfim Aí você Se tiver um dito Você pode usar Se eu não me engano É esse item aqui Never Stone Se eu não me engano É ele que é utilizado Pra estar passando A natura Do seu pokémon Pro ovinho Que você quer É É isso aí Eu esqueci de fazer isso No meu outro Eu acabei fazendo um outro E mas Por sorte nossa Conseguimos ainda Que vinha Nossa Eu jurava que era um Um pokémon Mas enfim Eu jurava Meu Deus Já me perdi Foco Enfim Eu jurava que Ô meu pai O que eu jurava mesmo É Esquece Esquece que eu já não sei Mais o que eu tô falando Um sim Eu peguei um carfish Só até agora Vamos orar Quero mais carfish Então vamos ver se nós achamos mais Deixa eu pôr esse botão aqui Vambora Quero ver se eu não acho mais um carfish Car E por uma ironia do destino Nós temos o Waterfall O Waterfall É um golpe muito Que dá um muito stab No pokémon É muito bom isso É uma coisa muito boa mesmo Muita sorte Tudo lá da loja do Michael Que eu comprei dele E algumas coisinhas que eu falei Que eu podia pegar lá Pelo fato de eu ter ajudado ele também Ou esse aqui veio Na Pixelmon Eu não lembro Tem que ver uns vídeos aí pra ver Se alguém souber De onde eu tirei isso aqui Eu agradeço Opa aqui Mais um carfish Nossa tem carfish E esquerdos Nossa o tamanho desse esquerdos Nossa eu vou catar ele Que bonitinho Vem esquerdos O tamanho dele Nossa Nossa O tamanho O tamanho Gente Nunca vi um esquerdão pequenininho Isso tipo é anão Dos anão Dos anão Eu sei que eu tenho que catar Aquele carfish Mas eu vou Pera aí Que carfish ele espera Peguei Nossa que bonitinho Ele vai ser meu xodózinho Ó pode ver Esse é um pequeno Aqui ele é tipo Um hiper mega pequeno Ele é muito pequenininho Opa Tinha um abra aqui Viu O barulho de transporte Vem carfish Vem Só vou capturar você E seja o que for Aí eu vou Vou lá no PC ver Se é um adamante Ou não Enfim Espero que seja um adamante Todos queremos Que seja um adamante Mas a vida né É meio complicado A gente nunca consegue O que é Beleza Capturei Então Vamos lá pro PC rapidão E ver qual que é a fita Vamos evoluir ele pra Crowddown E ver a força que ele vai ficar Mas eu queria deixar Level 100 Mas provavelmente Não vou conseguir Mas provavelmente Acho que é level 36 Que ele evoluiu pra Crowddown Ou 25 Eu não sei Talvez esteja falando da Bobrinha Mas eu vou evoluir ele Pelo menos pra Crowddown Beleza Então vamos lá ver Qual que foi a natureza Que ele veio E é isso aí Beleza Então vamos saber Qual que foi esses Nossos dois Carfish Que level veio Tá Tem aqui um level 8 Que eu tinha pegado E outro é level 23 Ok Beleza Vamos começar aqui Pelo level 8 E ver qual que é a fita dele É 8 Nossa Veio knife Ah não Eu não gosto do knife Porque ele diminui a defesa Aí complica Não é legal Nenhum negócio que diminui A sua defesa É muito legal Tá Vamos ver o outro Aqui então Level 23 Perfeito 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 Adamant Caraca mano Olha já tá com 50 30 Esse pessoal tá com whatever 50 de HP Tem um 27 de speed Normal Padrão Ele é 23 Bom Como sempre Ele veio adamant Então não é isso Peraí Deixa eu fazer um negócio aqui Pegar esse aqui Level 8 Tchau Beleza Eu vou pegar aqui Um breast power E já vou pôr nele Né meu parça E já vamos botar Esse corefish aqui Com uns 400 de ataque Acho que o máximo Que eu vou conseguir Vai ser Não sei O máximo que eu consegui Até agora por foi Tipo em todos os pokémons Foi 400 E alguma coisinha Ataque Foi uma coisa absurda De ataque Igual a especial ataque Já consegui por o máximo Máximo dos máximos Que é 510 Quase por aí Tá Vamos lá Então eu vou upar aqui ele Vocês já sabem O bagunete dos bagunetes Vocês sabem que eu tenho problema Com isso Que eu jogo pokémons Eu vou pôr um por um Por um Mas é Enfim Eu vou até conseguir aqui Cadê a minha blitz Como vocês sabem O que que nós faz Nós faz atacar a blitz aqui Bom no último episódio Eu mostrei pra vocês Como que eu faço poupar Então esse aqui Eu só preciso fazer um corte Pum Nha E belezinha Belezinha então galera Já deixei ele aqui Level 30 Level 30 Ele evolui E vamos dar uma olhada Como é que ficou a status dele Olha ele pegou 90 90 de De ataque 60 speed Especial ataque Eu preciso achar alguma Barry Pra estar diminuindo Especial ataque dele Porque tem Barry que tira Pra eu poder aumentar mais o ataque Speed dele tá A especial defesa dele tá bom A defesa dele tá bom Agora É só eu continuar upando ele Isso aqui Eu não sei Se eu vou deixar ele level 100 hoje É porque hoje eu tô um pouco corrido Pra mim Tá meio complicado Mas eu preciso deixar ele level 100 Antes que comece as finais Pra eu tá testando ele Pra ver se vale ou não a pena Eu estar deixando ele no meu time Ou se eu fico com esse Tiranitar mesmo Ou Resvesa Tipo eu não sei com quem eu vou contra Se eu for contra alguém Que é melhor estar com um Carfish Eu vou com o Carfish Se não O Tiranitar E É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse episódio Eu preciso logo trazer o Gengar Perfeito Mas infelizmente eu tô com um tempo curto Diferente da galera Tá muito difícil de eu conseguir Entrar junto com eles Pra eu poder estar fazendo a troca E sim montando o Gengar Perfeito Mas ainda eu não desisti Eu pretendo fazer isso logo logo Eu espero que vocês entendam Porque eu quero muito trazer O Gengar Perfeito Já que é meu Pokémon preferido No momento Nós temos 3 Pokémon monstros no nosso time Que é o nosso Tiranitar O nosso Raikwaza E o nosso Mewtwo Revejam os vídeos do canal Teve um vídeo aí Que eu fiz do Tiranitar O nome é Pokémon Perfeito Ele acabou bugando A monetização dele Eu não sei o motivo que aconteceu Não era nada de direito autorais Ou algo do tipo Eu tive que estar Privando ele Pra tentar arrumar Então provavelmente Ele vai estar meio bugado Eu conto com a ajuda de vocês Nesse vídeo Por favor Vão lá Vejam lá Se você não viu Divulguem pra galera Pra vocês entenderem Como fazer um Pokémon Perfeito Lógico que tem muita coisa Que eu tenho que ensinar pra vocês Mas eu tô bolando Uma nova série aí Que eu vou ajudar muito Pra quem gosta de Pokémon Ou pra quem tem interesse De aprender Coisas sobre Pokémon Independente se for Pixelmon Independente se for Outro tipo de Pokémon Querendo ou não As coisas é as mesmas O conceito São os mesmos Apenas Muda algumas coisinhas Tipo Pokémon Que aqui não é tão bom Mas eu vou falar pra vocês Que no jogo é Enfim Acho que vocês entenderam O ponto que eu quero dizer Mas muito obrigado Está quase chegando A 100k De inscrito Tá muito rápido Tô muito feliz mesmo Então muito obrigado Pelo apoio de vocês Muito obrigado Pelo like Pelo comentário E pela divulgação Que com certeza Eu sei que muitos de vocês Fazem isso É sério O Skyzinho Vai indo Eu vou nessa Falou E fui Oi